Música 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 Amém. 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 Eu falo que você não pode fazer isso. Eu falo, porque ela não estava, mas eu não sei. Se você não me lembra, eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro. o que é a aparição mientras que na cena é a nossas vidas, e não podemos entender uma música que eles podem soar em tudo. e não é o professor da rio, o professor Páttiari Páttiari, mas eles podem ser neleu o papai, que eles podem assim que eles estão fazendo em tudo o trabalho de uma família, e fazemos uma música que tem para a gente. Então, isso é um momento, Ela me ocorre isso pelo menos sérgio Então ele foi um esconderijo, mas que o senhor também foi um esconderijo, ele foi um esconderijo, mas nós somos uns iguais, e nós já estamos fazendo isso, porque nós somos de Sôr e N'Amá, que nós somos de Sôr e N'Amá, que nós somos de Sôr e N'Amá, e nós somos de Sôr. Isso é um bom, mas é um bom cará gente, mas nós somos de Sôr e N'Amá. Obrigado.